E aqui eu escolhi o Undercity. Por quê? Porque ela tem vários elementos ali que são muito significativos para falar sobre essa questão de fim do mundo, de mundo pós-apocalíptico, que é o tema dessa rodada de debates que a gente está fazendo essa semana. E vou começar falando da autora. Essa é a Chantal Montelier, lá na década de 70. É novinha ainda no escritório dela, trabalhando. Ela foi a primeira mulher, assim, foi a pioneira na charge política na França. Ela era formada em Belas Artes, ela não imaginava trabalhar, quando ela começou a estudar, não eram os planos dela trabalhar com arte gráfica, mas ela acabou sendo convidada para participar de um jornal com charges, e ela aceitou. Bom, topou fazer, e ela é uma pessoa que tem uma formação política muito, vamos dizer assim, consolidada. Ela conta nas memórias dela que ela nasceu de uma família burguesa, ela deveria ser uma pessoa de direita burguesa, mas que os movimentos da década de 60, principalmente de 68, mudaram a cabeça dela. E ela se tornou uma militante de esquerda e uma crítica muito grande da política, da sociedade. É uma pessoa que, praticamente, desde a juventude, ela está aí disposta a lutar contra as injustiças de forma geral. Então, ela tem uma formação política muito densa. E um detalhe também, que eu acho que pouca gente sabe, é que ela não gostava de quadrinhos. Ela detestava. Só que aí, ela vai ter acesso a quadrinhos situacionistas, que eram um grupo de intelectuais artistas que produziram muito material na década de 60 para 70, no final da década de 50 para 60, e que eles faziam muita crítica política e social. E quando ela viu aquilo, ela falou assim, ah, isso eu gosto. E aí, ela começou a produzir quadrinhos, foi convidada mais tarde a produzir quadrinhos, e resolveu seguir essa linha. Quadrinhos para adultos, com conteúdo mais profundo e, geralmente, quadrinhos muito politizados, tá? E aí, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da própria trajetória dela. Por isso que eu falei que eu estou experimentando fazer uma história dos sentimentos. Porque tem tudo a ver as escolhas dela, com relação ao que ela produz, o que ela trabalha, com a própria vivência dela. É uma pessoa que tem uma história muito triste. E ela conta para todo mundo, não é segredo, a história triste dela. Tanto que está na biografia dela, que nas entrevistas que ela fez ao longo da vida. Ela, a mãe dela, desenvolveu, quando ela era bem jovem, epilepsia, por causa de um aborto. O aborto era proibido e criminalizado na França. Então, ela fez, possivelmente, um aborto sem uma assistência adequada. E, como resultado do aborto, ela desenvolveu epilepsia e tinha crises, assim, terríveis. E se tornou uma pessoa muito violenta. Momentos em que ela era normal, tranquila, momentos de violência. E ela passou a infância e a adolescência vendo a mãe entrando e saindo de manicômios. E, aos 15 anos, a mãe morre e o pai abandona ela, entrega para a avó. Ela fala assim, ó, não vou criar, é tua. Então, ela tem um trauma de infância, um trauma de adolescência muito grande. E que ela fala que o que manteve a saúde mental dela foi o desenho, a arte. Ela entrou na escola de arte e aí ela conseguiu, vamos dizer assim, manter o equilíbrio, né, o equilíbrio emocional dela, pelo menos o máximo que ela pôde. E ela, na biografia dela, ela fala, ela conta essa história se autoanalizando. Inclusive, falando como eram as sessões de análise para tratar das questões, do rancor que ela tinha em relação ao pai, tristeza com relação à situação da mãe, que ela compreendia que, afinal de contas, ela não tinha controle sobre a doença, aquela coisa toda. E ela se tornou uma pessoa que até, vamos dizer assim, um tanto injustiçada com relação a ela e a produção dela. Eu li uma mini biografia sobre ela, falo, chamando os quadrinhos dela de pessimistas. Mas, na verdade, a gente vai ver que, apesar de todo esse temperamento que ela tem, ser uma pessoa, assim, muito rígida, às vezes, assim, 880 com ela, ela não é necessariamente pessimista, porque se ela fosse pessimista, ela não era militante. Porque, na verdade, o militante é aquela pessoa que não perdeu a esperança ainda, né? Ele está ali buscando melhorar a realidade de alguma forma, cada um do seu jeito. E, quando a gente vê as distopias dela, isso está muito presente. Por quê? Ela denuncia os males da sociedade através da distopia, e ela, na verdade, está fazendo um alerta. Vamos nos mexer para que isso não possa acontecer. Então, esse tal pessimismo dela, eu diria que não seria necessariamente um pessimismo, mas é a forma realista que ela tem de encarar a realidade. Ela não floreia a realidade. Entende? Aqui tem algumas imagens da biografia dela, a autobiografia dela, a reconstituição, em que ela se representa na adolescência como uma pessoa com uma baixa autoestima muito grande. Ela conta que, na adolescência, ela achava que ela era um monstro. A mãe morreu, o pai abandonou, e ela não se sentia muito bem com essa situação. E ela dedica uma parte boa da autobiografia dela à doença da mãe e uma parte ao rancor que ela tinha com relação ao pai que já faleceu. Os seus quadrinhos, eu já falei que ela começou publicando quadrinhos políticos de esquerda, ela é pioneira nisso. Ela também vai começar a publicar quadrinhos, o Charge, que começou com o Charge, depois passou para os quadrinhos em 1974. Começou a publicar, publicou em revistas importantes. Sempre procurou publicar em lugares onde ela poderia ter liberdade para se expressar da forma como ela gostaria. Ela teve muita influência do neorrealismo no seu estilo, entre outras coisas. Ela produziu quadrinhos distópicos, biografias, quadrinhos poético-filosóficos. Os quadrinhos dela sempre têm aquela coisa de ter um conteúdo. E, atualmente, ela tem feito uma série de Charges criticando o presidente Macron. O desafeto dela, ela é oposicionista declarada. Ela criou essa série Black Block Recruits. Esse Black Block, ela está fazendo uma série de Charges ironizando a questão política atual na França, a questão da previdência. Ela tem publicado toda semana, ela fala que é o registro que ela está deixando para a história desse momento da política francesa. Ela tem quadrinhos que vão falar, principalmente, sobre a questão da violência contra as mulheres. A violência, de forma geral, a violência contra a sociedade e a violência contra as mulheres. Aqui tem um exemplo de um quadrinho ainda não publicado no Brasil, mas ouvi dizer que estão querendo publicar. Por isso que eu coloquei ele aqui, que é o Odile dos Crocodilos, que é a história de uma mulher que sofreu uma violência muito grande. A sociedade vira as costas para ela e ela vai atrás de vingança, com as próprias mãos, que era o que ela poderia fazer. São quadrinhos que foram publicados na década de 80. E ela participou, foi ativa, participante da revista Ananá, da Humanóis Associés, que foi a primeira revista feita com mulheres na França e que durou, uma experiência que durou de 76 a 78, e foi interditada, acusada de pornografia, embora não tivesse pornografia. Você pode analisar ela para cima e para baixo, pornografia ali não tem. É muito mais um erotismo do que uma pornografia, mas que tratava de temas que eram considerados muito polêmicos naquela época, como homoafetividade, a questão sexual mesmo, e causou um pouco de choque você ter mulheres fazendo quadrinhos e escrevendo artigos sobre isso numa revista que era de circulação nacional. Ela vai publicar essas distopias, como eu já falei, e ela critica principalmente o quê? O autoritarismo, a sociedade patriarcal, a violência contra as mulheres está presente também, e ela alerta quanto à questão do retorno de regimes totalitários. Ela fala aí da questão do extremismo, dos proto-fascismos, e as distopias dela vão girar muito em torno disso. O Undercity é um tipo de quadrinho que é assim, e um quadrinho onde os protagonistas, eles estão criticando o sistema que foi imposto nessa cidade, que é um sistema proto-fascista, um sistema muito próximo dos totalitários, no qual o governo vai estabelecer um rígido controle sobre as pessoas e sobre o corpo das pessoas, através de uma política sanitária. Eles têm uma polícia sanitária, que, sob o pretexto de que nós estamos aqui preservando a saúde, o bem-estar de todos, eles vão legislar sobre o próprio corpo. Eles vão estabelecer regras sobre a reprodução, que eles vão chamar de reprodução racional, e a cidade praticamente vai ficar sob o comando de uma inteligência artificial, que é o Nimbus. Então, isso é um quadrinho publicado no final dos anos 80, aliás, perdão, no início dos anos 80, e é um quadrinho que fala de temas que são meio atuais, a questão das inteligências artificiais, que a gente tem discutido muito hoje, a questão do controle sanitário, das crises sanitárias, em Undercity você vê o tempo todo o Nimbus chamando as pessoas para se vacinar enquanto as epidemias, e o Undercity, que é a cidade maravilhosa, ela não tem de nada maravilhoso. Ela é suja, ela é feia, as pessoas vivem com o mínimo, porque eles só têm o mínimo. Aqueles que podem ter o mínimo, eles têm o mínimo. Aqueles que não conseguem nem ter o mínimo, praticamente não têm nada. Então, é uma cidade marcada, com um controle praticamente integral do Estado sobre a população, uma cidade onde a pobreza é muito grande, e uma cidade onde a força policial, que é a força sanitária, ela é extremamente repressiva. Então, ela está trazendo várias questões aqui para serem discutidas dentro de Undercity, e uma coisa interessante é a forma como você tem ali discursos higienistas, eugenistas, a questão de você ter uma engenharia genética para poder criar cidadãos perfeitos fisicamente, que não adoeçam, e a forma como o Estado faz isso de forma impositiva. Tanto que os protagonistas, em certo momento, descobrem, e aí é spoiler, descobrem que a população havia sido esterilizada, todo o material genético havia sido colhido, e a população havia sido esterilizada, porque assim, o Estado agora é que vai ser responsável pela reprodução. As mulheres não são mais, vamos dizer assim, elas não fazem, são responsáveis pela gestação das crianças, são todas feitas por máquinas. Então, não façam mais seus filhos, nós fazemos no seu lugar, porque eles já recolheram todo o material genético das pessoas, arquivaram, e agora, quando a pessoa recebe a autorização para ter um filho, eles vão lá no material genético da pessoa e vão usar o material genético, quer dizer, o controle total, tanto sobre o comportamento social e sobre o próprio corpo, e o principal alvo aí é o corpo das mulheres, é tirado delas o direito de decidir sobre a gestação ou não, no momento em que você tem muitas lutas também com relação a direitos das mulheres, tinha acabado de ser aprovada a lei que discriminizava o aborto em 75, e a questão da violência contra o corpo feminino também está muito em voga nesse período. E aí, não vou me prolongar muito não, porque eu já trazi bastante aqui, gente, a Chantal Motelier, ela vai trazendo essa distopia dela, em outras também, a questão, uma questão muito alarmante, que é o seguinte, as pessoas que querem sobreviver nesses futuros fictícios, nessas distopias que ela vai criar, elas têm que abrir mão da liberdade, e quando elas abrem mão da liberdade, esses regimes proto-fascistas vão assumir, quando eles assumem, aí praticamente não tem mais volta. Ela alerta muito contra a questão do totalitarismo, contra o uso, vamos dizer assim, irresponsável da tecnologia, seja ela da ciência médica, seja ela da questão da tecnologia ligada à informática, e ela chama a gente para poder refletir sobre isso, e para ser mais proativo com relação a isso. O nosso futuro pode ser esse, a não ser que a gente tome uma atitude agora. E o Wonder City é bem um exemplo desse futuro, a tal cidade maravilhosa, que de maravilhosa ela não tinha nada. Então é só isso. O próximo, então, é o Wellington, isso? Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho